Bom, pessoal, você está vendo na minha mão aqui um Redmi Note 9 Pro, um celularzinho que ele é bem interessante, até para os dias atuais, lançado em 2020 pela Xiaomi. Então ele é um modelo, não é premium, eu ia falar premium, mas ele é um modelo intermediário ali da Xiaomi, bem interessante ainda até para os tempos atuais. Eu tenho aqui em mãos também um Google Pixel 2, que foi doado aqui para o canal, que está sem o display, que eu tirei, porque eu vou trocar o display, o display estava trincado aqui em cima, começou a trincar e eu retirei para trocar o display aqui, tá bom? Ambos aqui são aparelhos que, esse aqui foi lançado, se eu não me engano, em 2017, esse Pixel 2, eu vou botar a tela lá na frente, como né, eu supor que tem o display aqui, então foi lançado em 2017 e meu Xiaomi aqui também foi lançado em 2020, são aparelhos mais antigos, tá, 2017 a gente tem 7 anos aqui, que ainda dá pau em aparelhos aí até intermediários dos tempos atuais, esse Pixel 2, e o Redmi Note aqui já tem 4 anos e a Xiaomi parou atualização em 2023, ano passado, tá, então eles fornecem normalmente 3 anos de suporte. A gente sabe que as tecnologias hoje, de celulares principalmente, né, e outras tecnologias, vieram para ser totalmente descartáveis, né, com o tempo ali, não é para ser duradoura ali, sei lá, ter 10 anos do mesmo celular, do mesmo notebook, não, vieram para ser obsoletas, né, se tornaram obsoletas rápido, tá, é aí que projetos como a Lineage OS, por exemplo, tá, e Custom Roms e GSI's, entram para te fornecer um gás a mais para o seu dispositivo, né, para o seu celular, para ter um Android mais recente, por exemplo, e você conseguir utilizar por mais tempo, porque um celular desse aqui, ó, ele está impecável, né, ele foi, eu troquei aqui essa parte de trás, traseira, tá, o display eu troquei também, ele é novo, tá, então tudo totalmente novo, então eu fui lá, fiz a troca, tudo bonitinho, gastei merreca, tá, para deixar novo o celular, e ele funciona muito bem, tá, bem como eu falei, apesar que ele é um intermediário, tá, ele funciona muito bem nos tempos atuais, então, o que ele está rodando aqui, Jeff? Ele está rodando o Androidzinho 14 aqui, ó, tá, então, é isso que é o interessante, tá, ele é um modelo 2020, está rodando com o Android 14 e vai ter, possivelmente, né, atualização do Lineage OS, ele está na 21, vai para 22, possivelmente, e vai vir com o Android 15. Se eu não querer mais usar o Lineage, eu posso usar uma GSI e botar o Android 15, então, esse aparelho aqui, como ele é bem cuidado, tá, ele vai durar muitos anos ainda comigo, tá, e eu não tenho por que ficar trocando de aparelho aí anualmente, né. Esse vídeo é para quem quer saber os meus 5 motivos, o porquê eu utilizo o Lineage OS. Faça instalação e manutenção, tá, você vai fornecer um suporte e mais vida e mais gás aí para o seu aparelho por muito mais tempo, né, a instalação do Lineage OS é muito simples, né, seguindo ali o roteirinho que ele fornece ali nos aparelhos, tá, pelo site, você consegue fazer a instalação muito facilmente, né, então ele tem duas formas, por padrão ele vem sem gaps, né, que eu já vou falar também, vai entrar nesse tópico aqui, e você tem, né, por padrão sem, você pode instalar o micro G também, que ele é uma alternativa ao serviço do Google, né, então você consegue botar também esses serviços no Lineage OS e você vai ter ele executando aí normalmente, tá. Então a instalação é muito fácil, a manutenção também, por exemplo, o update aqui dele é muito fácil, né, ele vai te alertar, o meu aqui não alerta que tem atualização, tem que sempre ficar checando manualmente lá, que a última atualização aqui foi dia 5 de setembro de 2024, foi recente, né, mas eu tenho que sempre ficar checando aqui a atualização do aparelho, tá, então, mas enfim, é uma, é algo que o Lineage OS, o projeto, ele te mantém sempre atualizado ali com suporte, segurança, etc, então você tá bem protegido aí. Um suporte a ampla variedade de dispositivos, tá, de longe o projeto Lineage OS é um projeto que ele te fornece suporte a muitos dispositivos, tá, então, ele dá de lavada aí a outros projetos que a gente tem no mercado, tá, porque tem muito suporte a vários dispositivos realmente. Se você adquirir, adquirir o Moto G52, vai ter suporte possivelmente, Pixel vai ter suporte, o Note aqui no caso vai ter suporte, tem uma ampla variedade. Ah, Jeff, eu tenho o Moto G5, tá, o Moto G5 é bem antigão e eu tinha, eu tenho ainda esse aparelho. Ele não tem mais suporte, mas ele foi atualizado em fevereiro de 2024, esse ano. Então, ainda você tá ainda com o Android 13, tá, você consegue instalar, fazer instalação, porque eles têm ainda os dispositivos descontinuados, que são mantidos pelo pessoal, você consegue fazer instalação e manter por algum tempo ainda esse aparelho em atividade, tá. Porque o que mais preocupa é ter um aparelho com Android desatualizado, inseguro, e a gente não consegue executar os principais aplicativos que a gente usa no dia a dia. Ah, o YouTube, por exemplo, tem gente que usa bastante. Você não vai conseguir mais, sei lá, utilizar no Android 10, por exemplo, no Android 9, tá, um exemplo. Então, isso fica ruim, né. Então, por isso que a gente pega, instala um, utilizaria, por exemplo, o Android 13, né, que tá descontinuado lá no iOS, mas a gente tem ainda um gasto de alguns anos ainda, tá. Então, é um celular, por exemplo, o Moto G5 é legalzinho, é um celular bonzinho, que você consegue comprar baratinho, por 150 pilas você consegue comprar um, e você consegue ainda botar um lá no iOS, e utilizar por alguns anos ainda, tranquilamente. E estabilidade? Isso aqui, cara, é, eu já usei muito o GSI, tá, que são sistemas genéricos aí, tá, não tem um foco, por exemplo, ah, no Redmi Note, ah, no Pixel, no Moto G, tal, tal, não tem um dispositivo específico, ele é feito pra qualquer sistema, tá, GSI, no caso, é, sistemas genéricos, tá. Então, eu já utilizei, normalmente, cara, alguns são estáveis, tá, um pouco estáveis, e alguns são muito instáveis, você vai abrir, abrir do nada a câmera, ele trava e o sistema reinicia. Então, isso, cara, de não ter estabilidade é complicado, né. E o Lineage OS eu uso por muito tempo, tá, eu uso, já dá um, quase dois anos aí, que eu venho utilizando como base o Lineage OS. Então, ele é um tipo de sistema que ele é muito estável, tá, ele funciona muito bem, e ele não vai te deixar na mão nas principais horas aí que você for necessitar. Por exemplo, ah, eu vou filmar minhas crianças aqui, ah, estão fazendo uma apresentação, por exemplo, vou filmar. Eu sei que vou abrir a câmera, ele vai funcionar, tá, ele vai funcionar tranquilamente, ou vou abrir um aplicativo de banco, alguma coisa assim, ele vai funcionar, e não tem problema nenhum. Então, ele é um sistema muito estável, tá. Então, eu recomendo 200% que ele é um sistema que funciona muito bem, e é muito bem testado. Um projeto muito confiável. Pra quem não sabe, a Lineage OS é um sucessor, né, do CyanogenMod. Então, tem aí, no mínimo, que foi lançado, CyanogenMod, uns 15 anos, mais o Lineage OS, mais um tempinho aí. Então, ele é um projeto que ele é muito confiável, tá. Ele tem muito tempo que já está no mercado aí, por exemplo, né, e que a comunidade sempre vem ajudando, né. O projeto, ele vem só crescendo. Então, ele é um projeto que é muito confiável, tem um tempo aí de mercado já, né, e você pode utilizar confiando totalmente ali, tá. Não é um projeto, como a gente pega, por exemplo, sei lá, outros tipos de projetos que são feitos de fundo de quintais, né. Então, é complicado. A gente sabe porque muitas das vidas das pessoas estão aqui, né. Fotos, documentos, bancos, etc. Então, a gente botar qualquer tipo de sistema num celular dele, num celular que a gente tem pra utilizar no dia a dia, ele é algo que é complicado, tá. Então, por isso que a gente precisa de algo confiável. E não é, o Lineage OS não é de fundo de quintal, tá. Por isso que eu recomendo e eu confio bastante no projeto. E é vanilão sem gaps por padrão, tá. Como eu falei na instalação, por padrão, o Lineage OS não fornece aplicativos do Google, tá. O gaps que a gente fala é o Google Apps, né. Aplicativos do Google. Então, por padrão, ele não fornece isso. Muitos aplicativos dependem do Google, tá, do serviço do Google pra funcionar. Se a gente instalar o Lineage OS padrãozinho, Vanilla, como ele vem, muitos aplicativos não vão funcionar, tá. De acordo como era pra funcionar. Por exemplo, aplicativos de banco. A maioria não funciona. Eu utilizo o Mercado Pago, tá. Por um tempo já. E ele é um aplicativo que ele vem funcionando muito bem no Lineage OS, tá. Sem o nosso amigo gaps, tá. Então ele funciona muito bem, sem serviço do Google. Então é assim, se você é uma pessoa, tá, um usuário que não vem utilizar esse tipo de aplicativo, né, não depende desse tipo de aplicativo, então tá tranquilo. Se você precisa, na própria instalação, tá, no fim da instalação do Lineage OS, que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, inclusive, ele vai falar, você quer instalar mais alguma coisa, né, então vai ter lá o Micro G. Você pode ir lá, baixar o pacote, fazer a instalação, e aí você reinicia o sistema, e ele vem com o Micro G, né, o gaps ali instalado, que são o serviço do Google, tá. E aí tudo vai funcionar tranquilamente. Só que você perde um pouco da, da, que eu digo, da privacidade, né. Não segurança ali, nada do tipo, porque a gente sabe que o Google, o Google é o Google, né, cara, é uma das big techs mais foda do mundo que a gente tem, né. Mas em questão de privacidade, a gente sabe que o Google é foda também, né. O Google, ele come todos os dados que a gente, que a gente transporta aí, que a gente tem, etc. Então, com os gaps ali instalados, a gente acaba perdendo a privacidade, tá. Não totalmente, mas perde um pouco da privacidade. Mas, se você precisa, como eu falei, usar bancos, alguns certos bancos ali, ah, um Itaú, um Banco do Brasil, alguma coisa assim, que vai depender realmente de ter serviço, um Uber, alguma coisa assim, você vai ter que ter o Micro G instalado, né, o gaps instalado, tá. E isso é feito lá na instalação. Se você não precisa, então pode seguir a instalação normal, que tá tudo certo, tá. Então, não mais, cara, é só felicidade, tá. Ele é um projeto que eu sou muito feliz em utilizá-lo. Os celulares aqui em casa, que a gente tem com Android, são todos com o Lineage OS, tá. O meu é sem o gaps, mas de outras pessoas aqui, a gente acaba utilizando o gaps, porque é necessário pra um Uber, alguma coisa assim. Tá, mas, eu tô muito feliz com o Lineage OS, e eu utilizo ele, e recomendo, tá, como daily drive pra todo mundo, tá. Todo mundo quer sair, ou quer dar um fôlego a mais no seu aparelho, ou usar um aparelho um pouco mais antigo, que tenha suporte no Lineage OS, eu recomendo vocês vir a utilizar. Se você tem gostado desse vídeo, tá. Não esqueça dos meus cursos, slackdia.com.br, e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Valeu.